Que dia não foi esse? Que dia não foi esse? Que tal o arrasco? Que dia não foi esse? É pra sair do Giro! Os seguidores do Giro Serra, boa noite pra vocês. Estamos ao vivo neste momento de Pedro do Rio, o Esporte Clube Pedro do Rio, no Baile do Havaí, bem animado, bastante gente se divertindo aqui, a gente pode olhar o Xirica aqui ao vivo mostrando pra vocês tudo de melhor que acontece aqui no Baile do Havaí, no Pedro do Rio. É muita gente, olha só, você percebe, é um local muito lindo pra quem ainda não veio conhecer aí do centro da cidade, bairro perto do centro, por favor venham conhecer, é um lugar lindo, Pedro do Rio, Petrópolis, Giro Serra tem que estar, o Giro Folia tem que estar mostrando pra vocês tudo de melhor que acontece aqui, lembrando a vocês que daqui a pouquinho vai ter Salgueiro, é rapaz, vai ter a bateria da Salgueira, a Furiosa, animando a galera aqui do Esporte Clube Pedro do Rio. É Pedro do Rio, estamos em Pedro do Rio. Valery, oi Valery, tudo bem? Poliano Oliveira, obrigado. Transmissão ao vivo do Giro Serra, daqui a pouquinho vai ter Salgueiro, tá? Fiquem ligados aí que o Giro vai voltar um pouco mais tarde pra falar do Salgueiro que vai estar aqui, a bateria da Furiosa, animando toda a galera aqui do Esporte Clube Pedro do Rio. Não tinha como a gente não vir, né? O Giro Serra tá sempre acompanhando tudo o que acontece no Carnaval Petropolitano. Que honra poder estar aqui no Esporte Clube Pedro do Rio. Só que o Giro Folia a gente tem que agradecer algumas pessoas que sempre dão uma força pra nós, né? Ebex Educação Profissional, CETEP Brasil, Shopping Sucos, Jaque Festas, Super Telefrutas, Cantu Delivery, o tijão de gás, água mineral, frete, cesta básica com Cantu Delivery, Restaurante Tradição Mineira, Dona Serra, Shopping Center Pedro II, WR Móveis Personalizados, Dona Mania Pizzaria também, tá? E acorda Petrópolis.com, a sua voz online também dando aquela força maravilhosa aqui pro Giro Serra, pro Giro Folia, tá? Hashtag Giro Folia nos comentários. Pedro HT, tamo junto, Pedro. Poliana, a gente tá sempre aí postando tudo pra vocês de casa, né? A gente sempre ao lado do telespectador petropolitano. Márcia Soares, tudo bem? Márcia Soares, por enquanto não. Ah, não, não, Márcia, Márcia, não, não. Aqui é no Esporte Clube Pedro do Rio, não é no Petró, não. A gente tem até uma equipe no Petró, se a gente conseguir, nós vamos fazer um link mostrando lá, tá? Mostrando como que tá o baile do Peito Branco no Petró. Mas nós estamos agora no baile do Havaí, tá eu e o Xirica aqui, mostrando pra vocês tudo o que acontece. Xirica não dorme, Xirica é 24 horas, a gente sai da briga, mas a gente se ama. É o Giro Folia, mostrando pra vocês tudo o que acontece. Pedro do H.T., 24 horas, a gente não dorme não, irmão. Aqui a gente é louco, aqui a gente não dorme não. Obrigado, obrigado, Poliana, obrigado. É o Giro Folia, mostrando tudo o que acontece pra você aqui. Um abraço especial pra Carol, aqui do Esporte Clube Pedro do Rio. Recebeu a gente muito bem. Carol, um abraço pra você, tá? Muito obrigado. Rosângela Cassimiro também tá assistindo. Gente, essa transmissão tá bombando. Já são que horas? Pera aí. São bem a noite e meia, Xirica. Tem a galera assistindo ainda. Precarnaval não para. Estamos aqui no Esporte Clube Pedro do Rio, mostrando tudo pra vocês de casa. É só o Giro Serra. Cônica, Esporte Clube Pedro do Rio. Olha a quantidade de gente. Pessoal se divertindo. Os comentários. Josi Marques. Que maravilha. Cônica, Cônica. Cônica podia patrocinar a gente. É. Abraço. Valeu, valeu. Mandou um abraço pro Xirica, pro Alanta. Mandou um abraço pra todo mundo. A Roseli. Roseli tá aqui, Roseli? Cadê a Roseli? Roseli tá aqui, Roseli? A equipe do Giro tá aqui também. Será que... Roseli, deu uma entrevista pro Giro Serra. Olha lá, a Roseli tá aqui, Xirica. Será que ela já viu o Xirica de algum lugar aí? Ela deve tá procurando a gente. Fala, Mônica. Isso aí, Mônica. Essa transmissão ao vivo aqui do Giro Serra, mostrando tudo pra vocês. Tá rolando ali, parece ser um achazinho pra dar aquela animada na galera. Valeu, Michel. Obrigado, obrigado, Michel. Que maravilha. Wilton Couto, direto de São Paulo. Olha que maravilha, que honra. Ô, Roseli, um abraço pra você. Obrigado, Roseli, por assistir sempre as transmissões ao vivo do Giro Serra. Giro Folia, né? Moisés, obrigado. É lindo, né, Moisés? Também acho, cara. É o esporte clube Pedro Rio aí. Aqui é lindo demais. Muito bonito. O pessoal gosta bastante. Um evento desse, vale do Havaí tradicional aqui. Vocês que acompanham já as transmissões de Caraval de outras vezes até, já viram que eu já vi aqui outras vezes. Quando era de época, nada pra fazer. Agora aqui no Giro Serra, eu fico muito feliz por estar aqui, mostrando pra vocês tudo o que acontece no esporte clube Pedro do Rio. Minha irmã, a Bruna de quem? Bruna Vieira. Tu irmã tá aqui, Bruna? Procura ela aí. Se tu achar ela, tu fala pra gente. Procura ela aí, Bruna. É o Giro Serra ao vivo aqui no esporte clube Pedro do Rio. Tá muito animado. Essa piscina é limpa. Tá rolando também do outro lado ali, parece que é o loungezinho ali do outro lado. O Chirica não consegue mostrar daqui. Do lado de lá parece que tem um lounge. Ah lá, lá no fundinho, lá tem uma luzinha piscando. Lá tá o DJ Big Mel, conhecido demais na cidade aí. Ele tá tocando uma voa, um eletro ali pra galera que é de eletro, tá lá. Pra galera que é de axé, tá aqui. Imagina como é que tá cheio lá também. Porra, Michel. Obrigado, Michel. Obrigado. O ego até aumenta. Obrigado, Michel. Um abraço pro João, filho da Rosângela Cássio Guiro. João, um abraço. Fica com Deus. Olha que maravilha. Vai falar com a gente? O Giro Serra tá ao vivo. Dá um alô pro Giro Serra ao vivo. Tudo bem? Ah, Petrópolis, você é maravilhoso. Eu vim do Rio e eu amo você agora. Os comentários são maravilhosos, assim, aleatórios. Aí o Chirica adora, a equipe adora aqui também. Olha que maravilha. Gostou de comentar? Gostou de falar com o pessoal do Giro Serra? Fala pra gente. Antes, eu não gostava de Petrópolis. Mas depois que eu conheci, é a melhor cidade. Não tem violência. É muito melhor que o Rio de Janeiro. Eu morei 18 anos no Rio e moro há 3 anos em Petrópolis. Eu amo essa cidade. Mas só Pedro do Rio ou a cidade toda? Oi? Só Pedro do Rio ou a cidade toda? A cidade inteira. Eu amo Petrópolis. Isso aí. Olha só, coraçãozinho. Seu nome é? Luísa Mori Araras. Então, tem Instagram? Agora é a hora. Luísa Marinho. Já ganhou seguidora. Já ganhou seguidora. Boa aí. Você é animação dos folhões aqui do Esporte Foro Pedro. E aí? E aí, Gidei? Eu fico maluco. Eu não posso, Gidei. Eu quero arrumar... A próxima vez, quem vai entrevistar vai de bem. Eu quero arrumar confusão comigo. Mas não dá, não dá problema. Alcideia. Obrigado, Alcideia. Os Anjos, o Giro é top. Claro, o Giro só é top por você estar nos assistindo ao vivo. Tanto você quanto todos os outros seguidores aí. Aqui no Esporte Clube Pedro do Rio. Local muito animado. Local muito bonito, cara. Muito interessante. Imagina essa piscina do sol. Que maravilha. Um lugar vivo. Esporte Clube Pedro do Rio. Guarda-se o nome. E o Giro Serra. A página das transmissões ao vivo. Aqui você encontra tudo. O Giro Folia. Mostrando pra vocês tudo o que acontece aqui no Esporte Clube Pedro do Rio, rapaz. Que moral, que moral. Você que tá assistindo a gente nesse momento aí ao vivo, bota a hashtag Giro Folia nos comentários. Compartilha esse vídeo e bota a hashtag Giro Folia. Ô, Roseli, olha só. Só comentário falando bem da gente. Meia-noite, meia. Olha a quantidade de gente assistindo ao vivo. A gente realmente merece respeito. Obrigado. De verdade. Olha quanta gente. Ô, Patrícia. Patrícia Saldanha. É uma honra ter vocês nos assistindo. Diretamente de Pedro do Rio. Graça Martins. Obrigado. É o que eu prometo pra vocês. Eu prometi pra vocês. Vou lá. Olha lá. Olha que maravilha. Olha os meninos ali. Dando tchau pra câmera do Giro. Chirica tá famoso. Tá fazendo sucesso em Pedro do Rio, rapaz. Tá pensando, hein. Nesse momento, meia-noite e 36, hoje no Serra ao vivo, a vida do Pedro do Rio, mostrando pra vocês tudo o que acontece no pré-carnaval aqui, baile do Havaí. O carnaval é semana que vem. Olha como é que já tá a animação da galera. Imagina semana que vem. Imagina semana que vem como que ele vai tá. Essa semana já tá top, ó. Muito lindo, local muito lindo. Depois a gente vai pra parte do lounge ali, pra mostrar também a parte do lounge, que aqui, claro, tem de tudo. Aí, ó. Giro Fulia, Maria Wilton. Ô, Rosângela, assim a gente chora e tudo. Que desbrigado. Faltou, Elisângela. Faltou você aqui curtindo pra gente, se divertindo aqui no Giro Serra, no Giro Fulia. O Giro Fulia é bom, porque ele mostra tudo. Não deixa nenhum lugar faltando. E aqui, Pedro do Rio também. A gente tem muitos seguidores daqui e respeito a todo mundo. Tá o Giro Serra aqui. Patrícia Saldanha, obrigado. Obrigado, Graça Martins. Que maravilha. Silvério Duarte, bonito, né, Silvério? Vocês estão assistindo a transmissão ao vivo? Compartilhem. Dayana Machado. Opa, rio das oixas aí. É metropolitana, mas tá rio das oixas, tá certo? Alexandre Nunes. Aí, tá rolando chiclete agora, rampa. Aí, Tinei. Agora é hora, hein. Levanta o braço, levanta o braço, Tinei. Agora tá rolando Rosemez Quintino, Rosângela Casimino de novo aí pra gente. Que bom. Tá rolando chiclete, rapaz. Chiclete com banana muito bom. É, Marcio. Amanhã a gente tá lá, firme e forte. Sem saber a hora que a gente vai sair daqui. Amanhã a gente tá lá. Essa é a equipe. Equipe firme do Giro Serra. Não dá mais pra segurar. Vou viciar com vocês. Beijo, turma. Santos já. Bahia, que maravilha. Isso é um sucesso do carnaval baiano. Tocando aqui. Essa banda maravilhosa. A Sandra marcou alguém? A Sandra marcou a Adriana? Ô, Daiana, que nem tá curtindo aqui, Daiana? Michel Garcia. Isso aí, galera. Eu fico muito feliz de vocês estarem acompanhando essa transmissão aqui diretamente de Pedro do Rio. Saudade do Rio. Saudade do Rio. E lembrando a vocês que o Giro Serra vai estar fazendo a cobertura de todo o carnaval 2018. Nós já estamos no pré mostrando também. Você que não baixou o aplicativo do Giro Serra, coloque lá no Play Store, no seu Android, Portal Giro. Baixe o nosso aplicativo e fique ciente das notícias logo na hora que acontece. As notícias mais urgentes habitam em seu celular. Baixe lá o aplicativo do Portal Giro. Rosângela tá trabalhando, Rosângela. Que isso? Só o Giro Serra ao vivo aqui. Rafael Almeida. Tá ótimo. Só o Giro Serra ao vivo aqui. Eu não vi nenhuma imprensa aqui. Tu viu, Edmene? Alguma imprensa aqui? Tu viu aqui? Tu viu alguma TV? Algum rádio? Algum jornal aqui? Não? Tu viu algum jornal? Algum rádio? Alguma página? Só o Giro Serra. Só o Giro Serra. Tu não vê isso aí? De nenhuma página. Maria Matos. Obrigado. Que maravilha. Passaram, né? Podemos parar? Claro que não. Não para nada. Rafael, segundo a organização vai até 5 da manhã. Até 5 da manhã, Rafael. Dá para você vir curtir, dá tempo de você chegar, curtir, pegar a bateria da Salgueiro tocando. Dá, dá para curtir. Pode vir, Rafael. Vem com calma. Tocando agora Pabllo Vittar para a galera se divertir aqui. Que maravilha. Palco muito bonito, palco muito interessante, cara. Que ideia maravilhosa da galera de Pedro do Rio poder fazer um evento desse. Quer dizer, é um evento que já é tradicional aqui de Pedro do Rio, nesse bairro do Havaí, né? Não tinha como a equipe do Giro Serra não estar aqui. Aí a Rosângela falou com o Rafael aí, ó. Aí, 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 Rosângela. Pela carona com o Rafael. Já veio todo mundo. Esse é o Giro Folia. Esse é o Giro Folia. O Giro Serra deixando você de casa bem informado. Mostrando para você tudo o que acontece. Os melhores eventos. Estamos aqui no Esporte Clube Pedro do Rio. Que maravilha. Aí, a Rosângela falou que vai deixar para o Rafael aí. Rafael, pode ir. Ó, o Júlio já falou para a Rosângela. Quem vai? Quem vai vir? É o Júlio, é o Rafael, é o Rosângela. Quem vem? Quem vai vir? Quem vai vir? A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, isso aí, ó Tá chovendo na Rua Tereza Tá chovendo na rua Aqui não tá chovendo não Sônia Ramos, tá ligado, tá sim Tá chovendo aqui não, Sandro Aqui também tá mó calor Aqui em Pedro do Rio, nada de churro Transmissão ao vivo do Giro do Serra Que honra, cara, que honra Que honra poder estar ao vivo pra todos vocês aqui E o amor de bom você chegou Viva de tudo a Salvador E o coração do Brasil Do Brasil Você vai conhecer A cidade de Luiz João Pedro, acredito que maior de 18 anos Mas se menor de 18 anos Acho que com o acompanhado dos pais Costuma ser nos clubes Né, Chile? Agora tu me pergunte Sai a curta aqui, João Que quebrou, não sei mesmo Tô vendo menor também aqui não Ai, pode ir, João Pedro e o Rosângelo Pode me... Deixa eu divertir Encontro o Chirica aqui, ó E vamos trocar a ideia A equipe do Giro do Serra Tá toda a posta aqui mostrando O baile do Havaí No esporte do Clube do Rio Giro do Serra Anda, Petrópolis todinho Tá pensando, hein? Coisa boa, já cansaram? Bastaco Já cansaram? Então sejam juntinhos com a gente O Lucas Reis falou que a Luísa Marita Solteira apareceu na gravação É essa aqui, Chirica? Do perto da gente aqui? Filma, filma de novo É ela? É ela que é? Caiu do camarote Sonia Ramos A galera se diverte Só aqui Fugiu do céu É essa sim, é essa sim, Lucas Tá lotado, Lili Tá lotado Boa pergunta, Rafael Mas o assunto não tá sendo muito esse No momento, não A galera tá comentando É pra nós aqui Se a moça tá solteira Não tá Tá famosa Famosa ela tá Tá aparecendo no Giro do Serra Obrigado, Júlio Gomes Tamo junto, meu querido A banda Aki Calô Animando aqui O Giro do Serra Animando aqui O evento aqui Do esporte com o Pedro do Rio Vai ligar, vai aí É, faltou você aqui, Lili Ainda não, Tamires Só depois do Salgueiro Ainda vai ter a bateria do Salgueiro Depois da bateria do Salgueiro É muito pecado A Rosângela A Rosângela A Rosângela é muito A Rosângela é ótima, né Tá lindo, tá lindo mesmo, Lili A Rosângela A Rosângela A Rosângela O violino O canto A noiva do ar Corazão acelerada Aliança chegou Igreja lotada E aí, galera, então, tá muito legal a transmissão, mas olha só, não vá dormir, continue acordado que já já o giro entra de novo, mostrando mais um pouco aqui do esporte com o Pedro Rio, desanima não, fica aí, fica aí, desanima não aí. Vai ter, Rafael, vai ter, Rafael, é só acompanhar o Giro Serra. Obrigado, Tamir, desbrigado, Lini. Ih, vem me buscar aí, Lini, aí, Rafael, Rafael, peraí, não vou sair ao vivo ainda, não. Rafael, não vou sair ao vivo agora, só por você. Rafael, lê o comentário aí da Lini aí, vai buscar ela, rapaz. Olha só, o Giro Serra, como que é o nome daquele quadro, o Giro? Giro Encontros, aí, ó, vai buscar a Lini lá, Rafael? Eu tô esperando o comentário do Rafael pra eu sair na transmissão. Cadê você? O Rafael, enfim, Rafael, tô esperando o seu comentário, hein. Galera, um abraço pra vocês, já já a gente volta com mais uma transmissão ao vivo, mostrando mais um pouquinho do esporte com o Pedro Rio. Já já a gente volta, fica ligado aí, não saiba não, hein, não vai dormir não. Sou eu, Felipe Teixeira, esporte com o Pedro Rio. Falei errado? Desculpa, galera, eu tô com o Reza, um abraço. Mas aqui é esporte com o Pedro Rio. Aqui é ao vivo, é, aqui eu fico maluco. Só me passar o número que eu vou, que maravilha. Aí, Lini, cadê você, Lini? Comente. Cadê você, Lini? Aí, a Sônia. Eu adoro, ele tá parecendo um bate-papo all aqui no Rio do Cerro. Aí, Adinei, 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 Adinei. Aí, Xerica. Ah, lá. Cadê a Rafa? Eu falei que é só passar o número que ele vai. Cadê Lini? Lini, tô esperando você comentar aí, Lini. Eu só vou sair quando você comemorar ali, quando você comentar. Aí, agora eu tenho que pegar a Rosário, mas eu vou tomar o filho e a Sônia também. Eu adoro a transmissão ao vivo do Rio do Cerro. É um giro e encontro aqui pra vocês, ao vivo, diretamente dentro do Rio. Agora sim. Aí, Adinei, você é contigo, Adinei. Você é contigo. Não, não, tô esperando. Rafael, ela tá esperando. Adiciona ela, chama ela pra adicionar, rapaz. Chama ela pra adicionar. Ué, agora é a hora. Eu quero saber o desfecho disso aí, hein. E aí, cadê a Rafaela? É hoje, é hoje. Ó, vai te chamar no privado. Ô, Lini, ele vai te chamar no privado. Tu vai responder? Tu vai responder no privado, Lini? Quero saber, agora eu quero saber. Agora parou tudo. Agora eu quero saber de vocês. Vai responder o privado, Lini? Responde pra nós aqui. A Sônia. Então, galera. A Sônia, parabéns. Aí, Lini, ó. Lini e Rafael, eu quero saber o que aconteceu. Mas eu vou adicionar vocês no meu perfil pessoal. Pra saber o que aconteceu, hein. Eu vou adicionar vocês dois, a Lini e o Rafael, que eu quero saber o que aconteceu, tá bom? Eu vou entrar ao vivo daqui a pouquinho de novo e vou procurar vocês na transmissão, hein. Vocês já são da família de do Serra. Preciso saber o que aconteceu, tá bom? Ó, tô esperando, hein. Então. Então, galera, é o que eu falei. Agora a gente vai mostrar os outros lounges aqui que estão acontecendo no Esporte Clube do Rio. E a gente volta já, já, ao vivo novamente, tá bom? Eu, o Chirica Edireitão, por aqui, mostrando o que tá acontecendo. Qualquer hora a gente volta. Não vai dormir que tá cedo ainda.